O prazo para tirar a segunda via do título de eleitor vai até quinta-feira e nesta semana os profissionais aqui do cartório trabalharam bastante para atender esse público. Nós vamos conversar com o André Ferreira Pena, ele que é o chefe do cartório 350. Além desse serviço, André, o que mais vocês estão fazendo aqui no cartório? Muito serviço interno, né? É, muito serviço interno porque nós estamos na reta final de preparação das eleições, né? Então ainda tem muita coisa a se fazer. Também tem os prazos dos candidatos, dos partidos, das coligações, também que a gente tem que ficar atentos a isso. Quem deixou de votar nas três últimas eleições está automaticamente com o título cancelado. Esse serviço vocês já não estão fazendo, né? Então quem tiver com o título bloqueado não vai poder votar nessa eleição. É, a regularização não é possível mais. O prazo terminou em maio, né? O prazo que vence agora na quinta-feira é só mesmo a segunda via. E para fazer a segunda via a pessoa já tem que estar quitte com as obrigações eleitorais. E está vindo muita gente aqui exatamente para saber sobre isso, né? Se pode votar sem o título, mesmo estando irregular com a justiça? É, isso é uma demanda que a gente tem e o que é bom a gente esclarecer à população é que, apesar de ser um documento importante, né? O título eleitoral e servir, né? Para muitas outras coisas, né? Muitos outros órgãos, outras entidades exigem o título eleitoral, na verdade, para votar a pessoa precisa estar quitte, claro, com a justiça eleitoral. Mas ela não precisa portar fisicamente o título, né? Se a pessoa souber de cor a zona e a sessão onde ela vota, basta ela comparecer com o documento oficial de identificação com foto. É o único documento que é realmente exigido no momento da pessoa votar. Obrigada. Obrigada. E aí